fala gente boa tudo bem aí não sei se essa luz vai ficar ok mas vamos lá hoje o meu papo com você que trabalha como social media e qual que é o dilema que eu ouço sempre do social media do meu brasil que chegam até me rejane o cliente não aprovou a estratégia rejane o cliente não envia as fotos que ele fica de enviar rejane o cliente não preenche o briefing rejane o cliente diz que vai responder comentário e não responde comentário rejane o cliente não me ajuda rejane o cliente me atrapalha faz posts que não tem que fazer que não tem nada a ver com a estratégia isso acontece com qualquer social media todos os social media do brasil e do mundo passam exatamente pela mesma coisa não é todo o cliente que vai ajudar o social media tem cliente que vai ajudar e tem cliente que não vai ajudar mas eu estou aqui na sua frente na sua cara para falar como é que a gente transforma esse cara que é o seu cliente numa pessoa colaborativa com o próprio projeto dele seguinte a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça social media é que você precisa desapegar desapega 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 esse projeto digital não é seu esse projeto digital é do cliente portanto você vai fazer das suas tripas coração para dar o resultado que você vendeu a esta criatura agora se a criatura não quiser o resultado se a criatura quiser perder dinheiro você vai ter que entender que esse dinheiro é dela e ela está perdendo duas vezes primeiro que ela está te pagando segundo que ela está colocando às vezes dinheiro no anúncio dinheiro em alguma outra coisa e está perdendo dinheiro porque não faz a parte dela esse é o primeiro ponto então alivia o coração e desapega entende que o projeto é do cliente se ele quiser baixar a cueca e mostrar a bunda no perfil dele que você não tem nada a ver com isso beleza desculpa o palavrão desculpa mas é que é assim mesmo agora volta aqui comigo porém tem uma coisa que você pode fazer no início do seu projeto mesmo que você já tenha iniciado pode fazer agora pode sentar olhar no olho desta pessoa mesmo que seja por vídeo local e dizer pessoa meu cliente social media nenhum faz o trabalho sozinho redes sociais é um trabalho a quatro mãos sim a quatro mãos ou melhor a dois cérebros no mínimo então precisa do cliente participando e precisa do social media participando não sou eu que vou fazer as suas redes sociais é eu vou traduzir aquilo que você quer nas redes sociais e vou te mostrar o caminho mais rápido para você atingir aquilo que você quer a gente vai combinar agora nesse início de projeto que você tem que ter um tempo para me guiar porque eu vou dirigir o seu carro mas é você que vai me dizer aonde você quer chegar e qual o caminho que você quer fazer ou quanto tempo você quer levar para chegar ao seu destino essa conversa ela tem que acontecer antes da contratação você tem que explicar que existem coisas que dependendo do nicho desse cliente do nicho do negócio desse cliente precisam dele e aí gente essa conversa muda o tom porque a pessoa entende que a parte dela também é importante aliás é tão importante quanto a parte do social media então alguns alunos ainda me perguntam jane quando o cliente fica de mandar algumas fotos e ele não manda o que eu faço eu posto qualquer coisa eu saio do calendário saio do planejado ou eu deixo em branco ou não posto nada e que eu oriento os meus alunos eu digo o seguinte gente você tem que combinar isso com o cliente por exemplo se ele ficou de mandar fotos pra semana que vem e ainda não mandou você vai mandar um whatsapp pra ele vai dizer pulando cliente amor da minha vida você precisa mandar essas fotos se você não mandar até tal dia no tal dia a gente não vai passar nada ou você prefere que a gente adiante um post post outra coisa a pessoa vai te dizer se ela quiser que você poste qualquer coisa ela vai dizer posta qualquer coisa se ela quiser que você espere ela enviar as fotos ela vai dizer não não poste nada até que eu te envie as fotos mas isso serve como um chamado para ela te enviar o que é necessário outra coisa que acontece muito a cliente não aprovar os posts tem cliente aqui na like que aprova e a gente vai fazendo a gente vai mandando a gente vai mandando aí às vezes a semana que vem hoje já é sexta segunda tem post e ele não aprovou que que a gente faz a gente vai mandar uma mensagem vou lá estamos sem posts aprovados mas se o cliente ainda assim não aprovar a gente não posta porque ele não aprovou então quando o cliente vê que ele está pagando por uma coisa que não está indo pro ar ele vai lembrar que a parte da gente dele é aprovar os pontos então gente é assim gerenciar cliente assim não é você que queria sair do CLT trabalhar em casa trabalhar do seu computador é legal mas tem essas coisas você tem que gerenciar os seus clientes e eu já ouvi gente que veio para mim e disse Rejane eu fui trabalhar como social media autônomo e eu tive que gerenciar o cliente eu não consegui gerenciar o cliente beleza não tem problema tem gente que tem mais talento para gerenciar o cliente tem gente que tem menos talento para gerenciar o cliente tá tudo certo você não precisa deixar de ser social media porque você acha que não tem habilidades de gerenciamento de cliente você pode trabalhar em equipe você pode ser um excelente social media e ter alguém que gerencia e que leva essas informações para o cliente que pega os materiais com ele ou que faz o cliente fazer o que tem que ser feito aqui na like a gente tem sabrina sabrina manda até uma cinta para o cliente não sabe quando ele não entrega o material que ele se comprometeu como ela consegue não sei eu nunca consegui fazer isso mandar uma cinta é demais gente então se você trabalha como social media se você tem alguma dúvida sobre como fazer esse gerenciamento de pessoas que na verdade é o seu cliente deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de ver a sua dúvida responder e quem sabe até fazer um vídeo com ela que pode ser a dúvida aí da galera toda valeu social media não esquece te inscreve aqui nesse canal e se você não é meu aluno ainda lá no profissão social media no criador de conteúdo procura aqui embaixo na descrição o link desses cursos para conhecer o programa porque eu te garanto que você vai ficar fera em todos esses quesitos que a gente falou aqui se você se tornar o meu aluno valeu então beijo e até o próximo vídeo o